Vai! Papai é brabo e já te passou o assunto Filha minha não se envolve nem baile de vagabundo Mas pra sentar na pica, danada desobedece Mas pra fuder com os cria, danada desobedece Vai sentando, rebolando, vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando pros moleques Vai sentando, rebolando, vai quicando pros moleques Vai sentando, rebolando, vai quicando pros moleques Vai sentando, rebolando, vai quicando pros moleques Papai é brabo, mas os moleques é chefe 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 Vai sentando, rebolando, vai quicando pros moleques Vai sentando, rebolando, vai quicando pros moleque Vai sentando, rebolando, vai quicando pros moleque Papai é brabo, mas os moleque é chefe Papai é brabo, mas os moleque é chefe Papai é brabo e já te passou o assunto Filha minha não se envolve nem baile de vagabundo Vai pra sentar na pica, danada, desobedece Vai pra fuder com os cria, danada, desobedece Vai sentando, rebolando, vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando pros moleque Vai sentando, rebolando, vai quicando pros moleque Vai sentando, rebolando, vai quicando pros moleque Papai é brabo, mas os moleque é chefe Vai sentando, rebolando, vai quicando pros moleque Vai sentando, rebolando, vai quicando pros moleque Vai sentando, rebolando, vai quicando pros moleque Papai é brabo, mas os moleque é chefe Papai é brabo, mas os moleque é chefe Papai